E chegou a hora do Rio que a gente gosta. No segundo episódio da nova temporada, a Aline e o Álvaro foram em dois botecos tradicionais e deliciosos aqui do Rio. Vamos ver? Oi, gente! Tá começando mais um episódio do Rio que a gente gosta na temporada de botecos cariocas, daqueles que você se sente totalmente à vontade. Os bares do Leblon estão entre os melhores e mais famosos pontos de encontro no Rio. Se você procura diversão, o Leblon é o lugar certo. E aqui você encontra um dos bares mais históricos do Rio de Janeiro. O Jobi funciona desde 1956 e é um símbolo da essência carioca. O sucesso é tanto que o nome já batizou cachorros, blocos de carnaval e até coleções de moda. Na época que o Jobi foi criado, o Leblon era um areal de prédios baixos e quase um balneário se comparado com o do Amor de Copacabana. E foi aqui nesse mesmo ponto que o Jobi se transformou em um precursor do Baixo Leblon. O Pires trabalha no Jobi há quase 40 anos e já virou celebridade. Meu nome é Antônio Marques Pires, eu entrei aqui no Jobi dia 21 de setembro de 84 e estou aqui até hoje. Na verdade eu comecei aqui como o Gasson, hoje eu sou o Gasson mesmo, sendo gerente, mas continuo o Gasson. E fiz amizade aqui com meus fregueses, a maior parte eu conheço pelo nome. E eles vêm aqui e já vou lá no Pires. Muitos falam até assim, né? Alguns me chamam para jantar na casa deles, outros pagam viagem para mim, como já fizeram várias vezes. E o Jobi cresceu muito. Na época que eu vim para cá, era pequeno, só tinha sete mesas lá dentro. Aí foi crescendo até chegar ao ponto que hoje é um dos melhores bairros, tem mais movimento aqui no Leblon, é o Jobi. Pelo tamanho que é, né? Começamos pedindo as empadas de frango, camarão e palmito, bolinhas de queijo e o famoso sanduíche de filé com queijo que já vem cortadinho. Não podia faltar um chopi gelado para acompanhar. Os drinks também são deliciosos. Pedimos uma caipirinha de tangerina e uma gin tônica. Super refrescante. De principal, nós pedimos o carro-chefe, bacalhau alagareira com batatas, cebola, pimentão amarelo e salsa. E a carne seca mineira com tutu de feijão, couve, arroz e torresmo. Tudo muito bom. Finalizamos com pudim e um mousse de chocolate. Estava perfeito. A gente sabe que o boteco é amado quando os clientes levam até os produtos para casa. Tem diversos itens que você pode comprar aqui no Jobi. E olha, eu tenho certeza que vende bastante. No final do bar, tem um grande painel feito pelo Newton Bravo, artista plástico conhecido como Michelangelo dos Botiquins, por enfeitar muitos bares da cidade na década de 1960. E vamos para a nossa segunda parada. Viemos para a Benfica, onde vamos conhecer a melhor costela no barco do Rio de Janeiro. Eu já estou super curiosa para experimentar. O Zinho foi uma das primeiras casas de costela no barco do Rio, com mais de 25 anos de tradição. Nós pedimos coração de frango, bolinho de costela com catupiry, pastel de costela e até hambúrguer de costela. O petisco mais famoso daqui é o boi-ovo, que é uma releitura do boi-ovo, feita de costela desfiada em volta ao ovo cozido. A gente vai experimentar agora e eu vou falar se vale a pena mesmo. Com certeza vale. O boi-ovo estava uma delícia. De principal, nós pedimos a carne nobre, pote house e a famosa costela no bafo, que estava um absurdo, gente. Vocês precisam experimentar. O Zinho tem uma promoção muito boa para quem gosta de shopping. De quinta a sábado, você paga R$ 42,90 e bebe shopping à vontade, das 18h às 21h. Para quem bebe bem, vale a pena demais. Caso vocês queiram rever qualquer episódio do Rio que a gente gosta, basta escanear esse QR Code que está aqui na tela para acessar o Play Plus. No sábado que vem, voltamos com mais Botecos da Cidade Maravilhosa.